A EA lançou os radioativos, essas cartinhas aí, tem o Messi, olha só que cartinha doida. Bom, vamos caçá-los. Não custa nada, deixa o like e começamos aqui com os capitães pegar uma icon, tá? Essa jogadora aqui, a Billy, é assim que fala? Braba, nunca vi ela, vamos botar ela pro time. Mas a gente quer os radioativos, é isso que a gente quer. E claro, se aparecer o Ronaldinho Gaúcho, a gente vai pegar. Miller ou Henry? Interessante, hein? Eu acho que eu vou de Henry, mas o Miller ali também me chamou atenção. Dois icons e nada de radioativo. Nada de radioativo até o momento, mas aqui foi bom. Dembélé corre muito e temos a Hansen. Caramba, e agora, hein? E agora, hein? Vamos botar uma correria nesse time? Dembélé. Rapaz do céu, só cara que corre. Se vier o Vini Júnior mesmo aqui, ia ser lindo. Também ninguém aqui, então vai ser essa jogadora mesmo. Por enquanto, estamos zerados nos radioativos. E a EA tem feito vários eventos diferentes aí pra esse EFC, né? Essas cartinhas que eles têm lançado, não tinha no FIFA passado, retrasado. Às vezes eles repetem até os eventos, mas radioativo, eletrizante, não tinha, não que eu lembre. Hum, aqui não foi legal, mas temos o Fabinho. Cartinha boa do Fabinho aqui, ó. E temos também o Matite. Vamos botar o Fabinho. O outro volante. Aqui já foi bem mais ou menos, hein? 75 todo mundo. Que beleza. Vamos deixar. Quem pro jogo? Quem pro jogo? Vai ser esse aqui mesmo. E agora na zaga. Precisamos de zagueiros bons porque eu sou ruim. É isso. Não tem mistério, Doni aí. Começar então com o Hummels. O outro zagueiro vai ser ele. Ele. Ou ela. Vai ser ela. O Williamson. Daba. E deixa eu ver o que Play Style Plus ela tem aqui. Ela tem o Play Style Plus de passe longo. E na lateral esquerda, Doni aí capricha. Uh, chegou o primeiro radioativo. Então tá aqui, ó. As cartinhas radioativas. A primeira delas apareceu. E ele tem pé de vento. Tá, interessante também aqui que essas cartinhas têm um entrosamento aqui diferente. Ó, entrosamento na posição, no clube. Entrosamento no país, na liga. Só que veio o Cole. Só que assim, como é um evento, eu vou botar o Zinchenko. Mas o Cole tinha sua vaga aqui garantida. Vamos pro lateral direito. Quem sabe agora aparece mais radioativo. Ou não. Vai ser o Cidila, hein? Vai ser esse cara. Tem um Dest também que corre, hein? É um time mais correria. Essa é a verdade. Eu vou botar ele aqui. Falta um goleiro pra gente fechar o time titular até o momento. Vou pegar a Murphy. A gente tem que mudar também. Então a gente precisava aqui, na minha opinião, de um goleiro ou uma goleira, né? Um volante, volante. Então a gente precisava melhorar no gol, a volância e a ponta esquerda. A ponta esquerda lá tá esperando o Ronaldinho Gaúcho chegar. Olha! Hum, vou pegar essa aqui. É a melhor, né? E a gente bota ela de titular. Aqui veio o Machado. Esse Machado aparece em todas, né? O que o cara tem de parceria que a dona EA não tá inscrito. Hum, mais um radioativo, mas daí também, né? Poxa, caramba, velho. Vem Zanetti, Cafu. Ô, lasqueira. Deixa eu ver. É o EA da Juventus, né? Joga de meio campo, ponta direita e lateral direita. Faz tudo, homem. Deixa ele aqui. Deixei os icons por um bom motivo. Mas deixa ele no banco por enquanto. Meio campo central. Temos aqui também meio campo esquerdo. O Dias joga na ponta. Dias vai salvar a nossa ponta lá na esquerda. Já chega virando titular. Falta um volante ainda, hein? Falta um volante ainda, hein? Ó, mais um meio campo esquerdo. Puts. E agora, né? Dá pra usar os dois. O outro é mais rápido que o Dias. Então, o Dias foi pro banco. Benzema. É isso? É isso? Radioativo do Benzema chegou. E aí veio com o Cruyff e o Puskas. Eu tô tendo azar nisso, mano. Vem os Radioativo com o Icon. Qual é, pô? Obviamente, eu vou pegar ele porque, né? Falei pra vocês. A gente tá fazendo aí com os jogadores do evento. Mas dói. Deixa eu ver se o Henrique joga em outra posição. Joga na ponta esquerda. Então, a gente pode fazer isso. Não tinha me ligado, hein? Ficou bom, hein? Claro que poderia ter ficado melhor com o Cruyff aqui ou o Puskas. Mas, ó. Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Fala do nosso ataque. Perdeu um pouco da correria com o Benzema. Hum... Precisamos de um volante ainda, hein? Tem que ficar ligado nisso. Temos que um volante ali não muito legal. 75. E agora deu uma queda. E a Vardyol. Interessante. Volante, Doniê. Volante, Doniê. Boa. Gulitão. Esquece. Esqueça. Ele faz a volância? Não. Mas deixa eu ver. Ai, caramba. Minha ideia era botar o gulitão de meio campo central volante ali, né? Né? Tinha aparecido volante, mas aí... Pô, gulitão, velho. Não tem como. Deixa eu ver se esse cara faz. Também não. Mano, tem que vir um volante perdido aqui. Um meio campo central que faz a volância. É só isso. Hum. Não foi interessante aqui. Pô, mas qualquer coisa. A gente vai com o gulitão no banco. E ele entra logo no início. Temos o Royce. Temos aqui o Brent. Ele faz meio campo central, meio campo direito. E vamos fechar com o nosso treinador, né? Não veio um volante mesmo brabo, titular. Mas a gente vai resolver. Cara, a gente conseguiu 33 de entrosamento, o que é ótimo. E tá aqui o nosso resumão. Na verdade, essa jogadora vai entrar ali de volante. A gente vai começar com o gulitão de titular. E é claro, esse aqui também vai entrar logo no início que eu quero testar ele. Ó, ele tem o Cruyffzão, tá? Ih, seu Zeb da dor de cabeça. Ih, já tô vendo que a gente vai tomar gol. Então vamos fazer as mudanças que eu falei pra vocês. O gulitão vai aqui pra volância. Vamos tirar esse jogador. Traz a francesa pra meiuca. E chamamos o EIA também pra direita. É isso. Vamos lá, hein? Olha o Benzema aqui já carregando. Vamos ver se ele é brabo, né? Ai, ai, ai. Dembélé. Dembélé tem playstyle e o pano de velocidade. Vai perder assim? Como? Como, Duny? Já vi que o cara é brabo, mano. Já vi que o cara é brabo. Vai, Mendy passou. Nossa senhora, quase. Isso aí é errado também. De novo, ganhou fácil. Chegou ali no Eusébio. Eu falei, hein? Vamos tomar gol pra caramba. É, pegamos um cara bom com o Eusébio. Cruyff, esqueça. 1x0 pra ele. Meu objetivo é fazer um gol. Só isso. Só um golzinho. Só um golzinho. Nem que seja 10x1. Tá vendo de novo com o Eusébio. Ah, não. Voltou pra ele. Não precisa ajudar. Não precisa ajudar. Ah, para. O Gullit tava na bola. Bota aí o replay. O Gullit tava ali, ó. Olha ali onde o Gullit tava. Cara, que isso, velho. Voltou pra ele. Meu Deus. Foi jogado agora. Ah, quase. Tá impedido. Benzema. Ah, escanteio. Escanteio. Vamos lá. Vem Benzema. Bola nele. Ah, acho que vai ficar pra ele a bola ainda. Ó, o Dembélé. Boa jogada do Dembélé. O golaço do Dembélé, mano. Rapaz, foi cortando bonito. Boa jogada. Boa jogada. Olha lá, ó. Ai, quase. Quase que o Dembélé faz. Rapaz. Não vai pegar do homem, não. Boa. O intervalo se aproxima. Jogo equilibrado. Derrota dentro de casa. Parcial. Ó, vem eles. Bola pelo meio. Ah, minha goleira. Pega uma. Golaço. 3x1. A gente melhorou bastante, mas acabamos tomando esse golzinho aí. Ó, o Benzema bateu. 3x2. 3x2. Vamos. Tem jogo. Vamos lá. Escanteio, hein. Tô com o gulitão ali, onde ele fez aquele vôlei. Ele tirou. Mas eu botei outro jogador agora ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, não, né? Jogada. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem gol. O gol. O gol que ele tomou, mano. Meu Deus. O que ele vai ficar pistola agora? Não tá escrito. Vai vir pra cima pra fazer uns 8 gols seguindo em mim. Tá, maluco. Ô, bola. Ai, ai, ai. Ó, o Benzema bateu. Uh, defesaça. Bora, bora, bora. Tem um cruzamento. Muito forte. Benzema. Defesaça. Bora, Benzema. Quase, mano. Quase. Hum, o quadrado deixou os antigos pra trás. Faz, faz. Boa, meu goleiro. O jogo já tá no fim. Pode ser a última chance. Ai, passou fácil. Vamos tomar, hein. Boa. Boa jogada. Faz, 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 faz. Dembélé vira. Que virada, mano. Que virada. Que isso. Final de jogo. A gente buscou a virada. E conseguimos vencer. Que doideira, hein. A gente melhorou muito. Muito. Eu fui pegando também o jeito aqui durante a partida. Testamos as cartinhas radioativas. Benzema. Zinchenko. Uiuiá lá. E o Benzema é brabo demais, mano. É isso. Deu certo. E vamos caçar aquele Messi. Tamo junto e até mais. E o Benzema é brabo demais.